O que é o caminho da luz? O que é a gente gravar essas nossas conferências é para que muito mais pessoas distantes deste momento aqui possam estar compartilhando conosco desses nossos encontros, dessas nossas energias que nós recebemos do alto, dessas inspirações que através da minha pessoa pode chegar a todos. O tema que nós escolhemos hoje é um tema bastante interessante, o tema é o sofrimento. Por que nós sofremos? Uma das características fundamentais da raiz do budismo clássico é exatamente este aspecto fundamental. Buda, em sua doutrina, construiu um cerne fundamental chamado as quatro nobres verdades. Presta bem atenção, é muito importante o que nós vamos falar hoje, porque o que nós vamos falar hoje faz parte fundamental da essência do budismo clássico. Buda, em toda a sua existência, trabalhou ensinando esses quatro pilares que ele chamava fundamental do conhecimento humano e da experiência humana na terra. Buda, que é conhecida, que é conhecida, que é conhecida, que é conhecida como as quatro nobres verdades ensinadas por Buda. Então vamos lá dizer qual é essas quatro nobres verdades que são os pilares do budismo clássico. A primeira nobre verdade que o Buda nos ensinava era essa, o sofrimento existe. Olha o interessante, é uma constatação real. Ele dizia que todos os seres humanos encarnados nesse planeta, todo ser, até animal, para ser só humano, mas todas as formas de vida encarnadas nessa densidade da matéria, experimenta o sofrimento. O Buda dizia, se você não está sofrendo hoje, agora, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer e vai levá-lo a um estado de sofrimento. Esse sofrimento, ele pode vir até você de várias maneiras. Pode ser um sofrimento físico, certo? Uma doença, um acidente, uma mutilação, que todo mundo está sujeito nesse mundo, não é verdade? Uma hora ou outra você cai, sofre um acidente de carro, você arrebenta toda e fica lá. Um cara fica paralítico, não anda mais. Um cara fica cego. Olha que provação, devia ficar cego. Essa série de provações físicas adquirem uma doença, não saem da cama durante a vida inteira. Quantas pessoas não estão em situações completamente complexas? Então, a doença física é uma doença, é um sofrimento terrível para o ser humano, que carrega este corpo, que é chamado de um veículo cármico. Nós vamos estudar as causas fundamentais do sofrimento e a ideia central do sofrimento. O outro tipo de sofrimento é o sofrimento psíquico, mental, emocional. Ou seja, aquele sofrimento que não advém de uma doença, mas advém de uma perda, de uma saudade, de uma angústia, de uma depressão, de estifre, dor de corno que a gente fala. As pessoas sofrem muito. E às vezes o sofrimento psíquico é muito poderoso, é muito forte. Eu lembro essa questão entre coisas do corpo e da mente, da emoção. Nosso mestre espiritual dizia assim para nós. Eu vou ensinar para você o verdadeiro Kung Fu da alma, do espírito. Vou também ensinar o Kung Fu para o seu corpo. Mas não se esqueça que as batalhas de seu corpo na vida são muito poucas. Raras às vezes. Mas há batalhas do seu espírito, as batalhas de seu corpo são travadas todos os dias, todas as horas e todos os minutos de sua vida. Então é muito mais sensato preparar a tua consciência e teu espírito. Existe um provérbio clássico em Shaolin, que é uma senda budista, é um mosteiro budista, que diz o seguinte. Quando o seu espírito estiver preparado, o seu corpo também vai estar. Porque ambos estão conectados. Mas não é verdade o contrário. Quando o seu corpo estiver preparado, o seu espírito vai estar. Senão todos os atletas olímpicos já estavam iluminados. Então a verdade não é essa. Porque o centro do ser, que controla todo o ser, é a consciência, é o espírito. Então ele delínea por corpo. Um exemplo clássico disso. Se você está psiquicamente mal, angustiado, depressivo, vai afetar o seu corpo biológico. Seu corpo biológico vai ficar doente, vai começar a aparecer um câncer, vai aparecer um mal funcionamento de um órgão. Porque o espírito, a energia da consciência e do espírito comanda as atividades biológicas. Então os nossos médicos dizem, quando este espírito estiver em profunda harmonia e em profunda luz interior, essa luz vai irradiar para todas as células de seu corpo e certamente o teu corpo vai passar por uma transformação muito grande. Vai passar por uma transformação de luz, uma transformação de iluminação. Então, o sofrimento ligado a essas questões emocionais, afetivas. Então não é só o sofrimento físico. Todas as questões voltadas ao apego, a ideias, a coisas, a objetos, a vez que você perde, você tem aquele sentimento, aquela angústia, aquela tristeza. Esse tipo de sofrimento é inerente à natureza humana. E mais tarde você vai sofrer. Por exemplo, você perde um ente querido. Perde, assim, no sentido de morte mesmo. Você vê o sofrimento que a família passa, que as pessoas ligadas passam. Então, todo esse tipo de sofrimento é inerente à natureza humana. Você está nesse mundo, você está aqui na Terra encarnada, então você vai passar por todas essas questões, quer queira ou não. Ou seja, você está sujeito a elas. Então é difícil você dizer que o sofrimento é irreal. Ele existe, ele é real. É uma coisa pura. Por isso que o Buda dizia, o sofrimento existe. É uma questão real da experiência de quem encarna no mundo sob essas condições kármicas. O mundo de trevas, onde você não sabe o que é. Você carrega um corpo biológico frágil, sujeito a todas as interpéries da relação sua com o meio ambiente. Você está em um meio ambiente altamente poluído, você pode adquirir uma doença, um câncer, um pulmão, qualquer coisa. É o que você bebe, o que você coloca lá dentro. Toda essa relação com a vida, com o meio ambiente. Por isso que o homem mais inteligente é um homem que toma muito cuidado com isso. Ele pensa duas vezes antes de colocar alguma coisa na sua boca. Porque ele sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer lá dentro. E a sua relação de consciência para com o seu corpo é um outro processo. Porque o corpo é um templo do espírito. É um veículo ganhado por nós para vivermos uma experiência neste mundo. E esse corpo pode nos dar uma experiência alegre, satisfatória, ou uma experiência dolorosa, sofrida. É muito fácil salientar o seguinte. O nosso corpo é uma máquina muito forte, mas quando ele começa a envelhecer, se ele não tiver tido uma juventude saudável, a velhice vai ser terrível. Os jovens acham que pode tudo, se poluem, se drogam, enchem seu corpo de porcarias. Porque tudo bem, o corpo é um mecanismo muito poderoso, mas a degradação vai ser nos poucos. A corrosão vai ser nos poucos. Aí quando ele está em uma certa idade, aí o sofrimento vem. Vêm as consequências de tudo aquilo que você fez lá atrás. Você planta, você colhe. O teu organismo vai acumulando, ele vai acumulando. Aí estoura fígado, estoura rins, estoura coisas graves mesmo, que o indivíduo vai sofrer muito, vai ralar muito. E não vai se recuperar tão fácil. Porque faz parte de uma agressão constante. E ele mesmo proporciona. Então, se nós diagnosticarmos fundamentalmente, como o Buda diagnosticou, que a primeira verdade real que existe na existência do ser humano na Terra é o sofrimento, nós vamos partir para a segunda verdade. Buda, na segunda nobre verdade, dizia assim, qual era a causa fundamental do sofrimento. Buda dizia que a única causa que leva ao estado de profundo sofrimento desse ser é uma coisa que ele batizou de avidya, em sânscrito. E isso significa ignorância. É a ignorância que leva o indivíduo a sofrer. A ignorância é a causa do sofrimento. Mas que ignorância? Ignorância a quê? É isso que nós vamos conversar, porque vai ser a chave para libertar-se desse sofrimento. A terceira nobre verdade do Buda era exatamente, ele dizia o seguinte, o sofrimento pode ter um fim, aqui mesmo na Terra. Ele pode cessar. Em todos os sentidos. No sentido físico, no sentido mental, e emocional, pode acabar. Você desconhece as forças espirituais que operam na luz, como elas são poderosas, poderosas. Quando você investiga alguns paranormais, o que eles conseguem realizar, canalizado por forças da luz, quando você vê alguns indivíduos fazendo operações mediúnicas, cirúrgicas, com a ajuda das forças espirituais, o que os caras fazem, se você pudesse ver, através da vidência, a grande força espiritual que cerca a humanidade, da luz, você ia entender o que eu estou falando quando você desperta para essa luz. Você traz um poder dentro de você, quando você conecta com a luz, quando você se ilumina, como eu dizia, que todo o sofrimento e toda a doença cessam. Porque você rompe o karma. Quando você transcende a consciência e atinge o estado de iluminação, isso significa romper o karma. Quando você rompe o karma, você acaba com essa lei do sofrimento, que ele é imposta. Aí você conecta com forças poderosíssimas da luz, e aquilo muda todos os parâmetros da sua vida. É o fato do Jesus, por exemplo. O Jesus, vamos por assim, curar o morto, curar um leproso, de uma hora para a outra, com poder incríveis. Então, você percebia como esses indivíduos ligados às forças da luz eram poderosíssimos em suas ações. E a quarta nova verdade do Buda era uma receita de bolo de oito sendas, era chamado caminho óptuplo, que o homem deveria observar em sua vida para exatamente romper a ignorância. E rompendo a ignorância, você acabava com o sofrimento. Muito bem. Antes de nós discutirmos um pouco sobre essa questão, vamos entender o porquê do sofrimento. Por que o homem sofre? O que o sofrimento traz? O que o sofrimento traz ao indivíduo? Muito bem. Existe uma visão interessante que nós devemos ter, que é a seguinte. Vamos imaginar uma situação dos espíritos no mundo astral. Vamos ver o projeto Terra daquele nosso modelinho de sempre. Imaginem um espírito aqui nessas dimensões que nunca, nunca encarnou ou experimentou planetas densos. Assumir corpos e viver uma experiência em planetas densos. Então, esse indivíduo aqui, ele desconhece uma série, uma série de emoções e situações para o teu ser que ele nunca vivenciou. Esse espírito nunca vivenciou o medo. Ele não sabe o que é o medo. Esse indivíduo nunca vivenciou a coragem. Esses indivíduos não sabem o que é dor. Existe uma coisa, eu vou contar umas histórias para vocês, eu vou fazer um seminário especial sobre casos extraterrestres, casos verídicos extraterrestres. e nós vamos discuti-los aqui a partir do mês de janeiro. Tem um caso muito interessante que os ETs abduzem uma pessoa, colocam numa maca e começam a fazer exames médicos. Aí, em determinado momento, um ET vai fazer uma intervençãozinha e o cara sente dor. Ele fala, ah, está doendo. O ET olha para ele e pergunta assim, mas o que é dor? Então, esses seres vivem num estado que eles não sabem o que é dor. E aí, ele mesmo conta, ah, está doendo. Aí, ele fala, então espera um pouquinho. Ele só coloca a mão na testa, o cara, a dor some. A dor desaparece. Só coloca a mão assim, desaparece a dor. Tal é o controle que essas forças superiores têm sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, e uma série de coisas. Então, um espírito nessas condições não sabe o que é medo, coragem, dor, não sabe o que é traição, todos os sentimentos mais densos, vamos assim dizer. Tudo o que acontece em planos densos que aqui nesse universo não acontece. Então, aí você vai começar a entender o porquê que seres, espíritos, mônodas, estando, foi descendo dos planos superiores e veio viver experiências no mundo denso com o intuito de retornar. Esse é o objetivo. O objetivo é vir aqui, adquirir experiências, emoções, sensações, porque é só isso que a gente leva, né, dos planos físicos. A gente só leva a experiência, as emoções, as sensações gravadas em nossa memória cósmica. Você não leva nada material, você não transporta nada, tudo que você construiu, não construiu, você só traz a vivência. Então, exatamente, esses espíritos programam viver nessas situações e aqui ele vai viver uma série de emoções que ele não vivia, inclusive, somando disso daqui, uma coisa chamada sofrimento. Ele não sabe o que é sofrimento. Você sabia que um espírito que desconhece o sofrimento, ele também não sabe o que é prazer? É aquela velha história. Imagine um indivíduo que nasceu em berço de ouro, rico pra caramba, sempre teve de tudo. Ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é não ter o que comer, ele não sabe o que um indivíduo numa favela, às vezes, sofre, sabe, a opressão, a discriminação, a pobreza, toda aquela situação. ele desconhece aquilo, ele não entende o que é aquilo. É o caso do Buda. O próprio Buda Siddhartha Gautama era um indivíduo assim. Ele vivia num palácio real, num palácio real, ele tinha de tudo do bom e do melhor. Tudo, tudo, tudo era maravilhoso. E esse palácio era muito grande, como aquela cidade proibida da China, sabe, que o imperador nunca saiu dela. Os imperadores nunca davam um passo fora da cidade proibida, eles só viviam lá, nasciam e morriam lá dentro, a família imperial chinesa. Entendeu? Então, eles só conheciam aquele lugar. Era belo, maravilhoso, rico, eles não sabiam qual era o mundo lá fora. Na antiguidade existia muito esse costume dos reis e da nobre de se isolar e não participar do mundo lá fora. Então, o Siddhartha era um príncipe assim, ele achava que todo mundo lá fora vivia que nem ele, que o mundo era meio maravilha, todo mundo tinha fartura, beleza. Exatamente, ele larga do palácio, ele vai buscar a sabedoria e a luz, exatamente quando ele sai do palácio escondido do pai dele e vê a verdade lá fora. Ele vê que a verdade lá fora é muito diferente daquilo que ele vivia lá dentro. E por isso que é interessante, você vê que a primeira coisa que ele vai, ele vai e aceita o sofrimento, ele entra naquele campo de mortificação da carne e fica lá fazendo penitência durante seis anos. Porque ele quer experimentar o sofrimento, ele não sabia o que era o sofrimento, ele foi ao sofrimento extremo, ele foi ao extremo do sofrimento. Então, na verdade, os espíritas, se você fizer uma análise dos livros espíritas, os espíritos, quando escrevem, né, romances, porque a maior parte dos livros espíritas que nós temos aí no mercado são histórias, são romances. São romances de uma vida, de espíritos, né, você pega um espírito e vai seguindo a encarnação dele, né, então os caras contam uma vida de um espírito em tal, depois da morte dele, depois da reencarnação em uma outra situação, dando uma sequência, sabe, então os romances são muito assim, por exemplo, tem um romance famoso, né, que é sobre a escravidão, vai contar a vida exatamente de um escravo, todo o sofrimento, toda a opressão, toda a tortura que ele passa, aquele processo de vivência a vida inteira até ele morrer, entendeu? Aí ele vai para o mundo espiritual, aí qual vai ser a próxima encarnação dele, você está entendendo? E ele vai passando por uma série de experiências interessantes, então os espíritas colocam que o nosso planeta Terra é o mundo de sofrimento, a experiência real é o sofrimento, uma das grandes experiências, porque através do sofrimento o espírito é moldado, é forjado, escreveu uma coisa interessante no tempo Shaolin, o tempo Shaolin, ele vai usar uma técnica para treinar o discípulo, uma das primeiras coisas que o mestre faz no mosteiro é humilhar muito o discípulo, humilhar, o cara entra com aquele orgulho, com aquele negócio todo, o cara fala não, meu filho, não toma o vassouro, vai varrer, vai fazer o serviço mais sim, ou seja, ele se sente humilhado, porque ele precisa aprender a se curvar, enquanto ele não se curvar, enquanto ele não matar de vez o orgulho, o mestre é assim, o mestre tem, para ensinar um discípulo, ele vai levar um discípulo para a luz, as fases de treinamento são muitas, e o mestre avalia etapa por etapa, então ele sabe que na primeira etapa ele tem que matar o orgulho, depois ele tem que começar a matar o ego, certas partes e assim por diante, e para cada parte tem uma técnica de treinar, por exemplo, uma das técnicas, para treinar o Kung Fu, por exemplo, é muito sofrimento, é muito sofrimento, é muito sofrimento, e sofre, e cansa, e o mestre dá cada treinamento duro, difícil, acaba com o ego, por quê? Qual o objetivo? O objetivo é forjar um indivíduo, está entendendo? Então, o objetivo é forjar, moldar, trabalhar, tornar uma obra de arte, então nós imaginamos o seguinte, que todo homem quando encarna, todo espírito que vem aqui é uma pedra bruta, essa pedra bruta precisa ser lapidada, para que seja transformada em uma obra de arte, cada experiência de vida, cada encarnação que ele vivencia na terra, uma parte desse ser vai sendo lapidado, ao terminar as encarnações, surge desta pedra bruta a luz, um ser iluminado, um ser que carrega dentro de si a experiência, olha, a experiência, a experiência, eu nunca me esqueço, eu nunca me esqueço de uma época que nós fazíamos reuniões espirituais, onde eu canalizava mestres orientais, monges da linha oriental, e essas reuniões eram reuniões de pergunta e resposta, o grupo sentava num círculo e eu também, e eu incorporava esses mestres, conversavam com as pessoas e as pessoas faziam perguntas, e eu lembro claramente uma vez que um aluno chegou pro mestre e disse assim para ele, olha mestre, queria uma ajuda do senhor porque eu estou muito triste, estou profundamente amargurado, estou muito triste, o que o senhor tem para me dizer? O mestre disse a ele, ah, meu filho, o que seria da felicidade se não houvesse a tristeza? como você poderia avaliar, avaliar um estado de alegria, de felicidade, se você nunca tivesse vivido a tristeza? Se você nunca sentisse tristeza? Como você poderia saber que realmente você está feliz? Se você nunca sentir a dor como é que você vai saber o que é o prazer? O nosso corpo ele fornece as duas coisas para você ele fornece a sensação de prazer e também fornece a sensação de dor se você em sua vida nunca experimentou o amargo como é que você pode avaliar o que é doce? se você pega uma criança que nunca provou nada na vida você dá um mel a ela ela pode se achar gostoso né? Interessante aí você dá um limão azedo pra ela bem azedo faz aquela cara feia não faz uma criancinha até meu gato faz né? você pega dá um uma comidinha bom o gato lambe os bens fica pedindo mais você agora dá uma gota de limão na boca do gato ele sai que nem um tempo não quer nem saber ele voltar a pedir e eu pedi outra de novo no mundo na verdade o mestre o verdadeiro mestre presta atenção no que eu vou falar vocês vão achar o maior absurdo mas isso é a base do taoísmo clássico do taoísmo clássico que está lá no no tao tequinho no clássico chinês de Lao Tzu né? que eu fiz uma tradução exatamente isso deixa eu pegar aqui o tao tequinho e vou mostrar pra vocês né? o trecho que eu quero discutir e mostrar pra vocês né? é o texto número 2 olha olha que interessante o que eu estou falando pra vocês aqui é uma coisa clássica no pensamento chinês ao conceituarmos o que é belo surge o conceito do feio ao conceituarmos o que é bom surge o conceito do mal conceito por isso o immanifesto e o immanifesto são um só o fácil e o difícil são conceitos que se complementam o grande e o pequeno se completam o alto e o baixo se harmonizam o som e o silêncio geram a harmonia os conceitos dos opostos são sempre complementares por isso o homem sábio age pelo não agir pratica sua doutrina sem falar ele apenas olha que interessante ele apenas contempla todas as coisas sem intervir no seu fluxo ou seja ele nunca é favorável ao bom em detrimento do mal ele nunca conceitua valoriza essa é melhor e essa é pior não o verdadeiro sábio aceita as duas situações como parte integrante de uma mesma realidade e tão importante uma em relação a outra o sábio não dá mais importância para o bom em detrimento do que era aquilo que você conceitua de mal o sábio não dá mais valor ao prazer em relação a dor sabia disso? ele encara todas as experiências com o mesmo valor e com a mesma intensidade e com a mesma valdade portanto quando você estiver sofrendo faz a seguinte pergunta por que Deus deixa você sofrer? ele deixa você sofrer porque ele sabe que é importante para você viver a experiência no sofrimento e ele vai permitir também que você viva o prazer que você viva a felicidade para você entender porque na verdade nós é que dizemos isto é sofrimento e isto é felicidade nós dissemos e conceituamos isto é bom isto é mal mas na verdade o que existe é uma realidade natural das coisas do universo o meu ser está aqui para experimentar de tudo de tudo tanto o doce quanto o amargo que existe aqui tanto o mel quanto o limão mas por que que você vai dizer que o limão é ruim e o mel é bom tem pessoas que gostam do amargo e não gostam do mel o conceito de prazer está internamente ligado com a estrutura interna de cada ser de cada um uns gostam disso outros gostam daquilo uns acham isto bonito outros acham feio a mesma coisa tem características diferentes então na verdade o sábio ele olha que legal ele apenas contempla todas as coisas ele contempla ele não dá preferências procura não possuir nem se apegar a nada olha não possuir nem se apegar a nada lembra da palestra do apego toda obra concluída marca sempre o início de uma outra e pelo fato de não se apegar a nada tudo flui harmoniosamente e não se esgota jamais tem um texto aqui que começa claramente assim o sábio não tem preferências como os homens as conhecem ou seja ele não tem preferência em relação ao feio ou bonito ao certo ou errado ou bom ou mal ele simplesmente percebe que o que existe no universo é a natureza das coisas as coisas existem elas existem no universo elas estão aí apenas o homem cria uma visão de universo e classifica as coisas então na verdade o homem experimenta o que existe no universo então ele experimenta o prazer ele experimenta a dor experimenta a solidão experimenta a angústia a depressão a tristeza uma vez eu estava numa situação assim meio triste amargurado e aí conversando com esses meus mestres espirituais ele me disse a seguinte situação ele falou olha meu filho você já aprendeu muito né nessa vida conosco saiba entender que este seu momento é o momento onde hoje o seu barco da vida está ancorado aproveite tudo experimente tudo que está aqui beba desta água porque amanhã seu barco vai partir e nunca mais você vai voltar a esse lugar então a vida é um fluxo tudo está fluindo tudo está mudando e transformando você precisa entender que cada etapa é tão importante quanto a outra quando você está sofrendo se você olhar com bons olhos você vai ver que essa situação ela é muito importante ela é interessantíssima se você olhar de um outro jeito os mestres espirituais nossos mentores que estão aqui no astral eles estão vendo o nosso sofrimento sabia eles estão vendo vendo nossa alegria nossa felicidade nossa dor também no entanto eles não interferem muito eles percebem eles sabem que esta experiência que nós estamos vencendo de dor de angústia de sofrimento de solidão dor de corno todas essas coisas são experiências extremamente importantes para formar o nosso espírito e a nossa alma e que o sábio não interfere ele só completa só vê e olha e observa isso por isso que os ETs não interferem senão os ETs podiam descer aqui com a alta ciência e tecnologia dar remédio para a cura de todas as doenças da terra mas qual é o objetivo primário das almas virem sob essa condição sob essa lei que é chamada a lei do karma é viver intensamente essa experiência e todos nós sabemos que essa experiência ela não é eterna ela acaba e faz uma reflexão comigo aqui todos vocês lembra da dor que você sentiu ontem lembra profundamente da dor tenta lembrar você vai ver que ela não existe ela é irreal ela está no tempo hoje quando você olha e tenta lembrar o sofrimento que você viveu não passa de sonhos de imagens você não as carrega mais mas ela moldou teu ser você não sente mais aquela dor mas ela fortaleceu ela trabalhou mudou a sua consciência isso é como um treino em Shaolin o mestre vai forjando tem fase do treinamento que o indivíduo passa por um estado de sofrimento de solidão terrível de angústia consigo mesmo mas aqueles treinamentos os eremitas tibetanos ficando três anos numa caverna solitário preso o sofrimento no entanto isso tem um objetivo positivo lá na frente hoje você pode julgar alguma coisa muito ruim mas amanhã você pode ver com outros olhos você quer ver um caso típico o caso típico do famoso casal Hermine e Bianca que foram abduzidos por ETs eles eram pastores crentes na época pastor da testemunha de Jeová imagine a tortura e a loucura que esse indivíduo vivenciou dentro de uma nave diante de seres que ele julgava ser criaturas do demônio entendeu e ele tentou fazer uma série de experiências tirar a morte e aquele cara bravo nossa o trauma que esse indivíduo sofreu foi obrigado a ver uma realidade que a sua psique a sua cultura não permitia sua cultura religiosa então não permitia que ele pudesse ver o mundo de outro jeito o universo de outro jeito então ele sofreu muito foi um sofrimento terrível foi um trauma terrível ele conta que na época ele não dormia mas passados seus anos hoje ele olhando ele vê que foi o maior presente que ele olhou do cosmos de Deus das forças da luz que isso tirou ele daquele buraco das trevas daquela visão crente quadrada primitiva e arcaica então quando você está sofrendo você acha que isso é uma maldição divina mas quando tudo passa e você percebe a importância que aquilo foi como um instrumento de treinamento interior e de moldar a sua alma ao seu espírito certamente você encara esse sofrimento de uma outra maneira por isso as vezes os nossos grandes mentores espirituais quando nos enxergam triste angustiado né eles sabem que isso é importante que isso passará e estaremos crescendo com tudo isso com essa experiência então fundamentalmente né nós temos os ensinamentos dos grandes mestres né que peraí vou mostrar um negócio interessante pra vocês aqui você quer ver que interessante ó ele diz assim todo homem sábio deverá procurar em seu caminho pela vida integrar profundamente o seu corpo e o seu espírito em um só assim procedendo ele se torna puro e cheio de vida como um recém-nascido deverá purificar sua alma até torná-la imaculada amar seu povo e dirigir uma nação sem interferir demais amparar a todos com carinho tal qual uma mãe pássaro conquistar a iluminação em todos os níveis sem mesmo se tornar um erudito sabe ganhar muitos valores no entanto não se apega a nenhum deles não se torna dependente de suas obras escravo de suas obras sabe conduzir sem controlar é nisto que consiste o verdadeiro sentido daqueles que buscam o caminho místico olha isso aqui dito há 600 anos antes de cristo uma grande verdade esse livro é um livro extremamente maravilhoso para todos que estão buscando a espiritualidade né eu aconselho vocês a estudarem esse livro clássico do grande filósofo lauze século 6 antes de cristo são 81 poemas falando essas coisas ensinando essas coisas e eu tive o privilégio de estudar um pouco de chinês na minha vida e estudar em chinês o taltequim e aí eu pude ver que alguns livros aí da praça não estava muito do jeito que eu gostava não da tradução então eu fiz uma tradução com os comentários então tem o texto traduzido e tem atrás os comentários que eu faço com relação a cada um dos textos né aqui ele tem um texto interessante que ele fala dos extremos né além do caminho do meio quando discutimos muito o caminho do meio o caminho do meio é fundamental no processo espiritual então ele fala assim olha o excesso de luz e cores cega a visão do homem o excesso de som ensurdece a audição do homem né condimentos em demasia estragam o paladar do homem paixões desenfreadas perturbam o seu coração né a cobiça pelos bens caros corrompe as ações dos homens por isso o homem sábio que vive por suas leis internas e espirituais procura o equilíbrio de todas as coisas e não se excede em nada ou seja ele sempre permanece no meio então vocês percebem que o sentido do caminho do meio naquela época era muito conhecido pelos sábios Buda viveu nessa mesma época né e o cerne da doutrina budista é o caminho do meio né então né muito bem então eu aconselho muito vocês a estudar esse livro como se fosse um livro de cabeceira cada dia você lê um texto cada dia você reflete sobre ele né muito bem então veja bem a visão que nós temos então do sofrimento o taoísta os mestres não tem a mesma visão né quando ele olha é aquela velha história você vê uma guerra aqui na terra a guerra chega ao extremo do sofrimento humano né mas que tempo de experiência o homem está tendo e vivenciando numa guerra gente medo e coragem o medo da morte a opressão o medo do desconhecido o medo daquela situação dor ele vai viver traição todas as emoções de uma guerra de um conflito a covardia são sensações difíceis que um homem só experimenta aqui no plano espiritual não tem sentido fazer a guerra porque ninguém morre né vai lutar o que contra o que sabe é complicado então guerras só podem existir em planos densos da matéria então eu vou contar uma experiência e falar assim Laércio fala um pouco sobre o sofrimento do ponto de vista kármico ah aí vocês vão entender melhor a coisa né muito bem existe vários tipos de karma né existe uma coisa que a gente chama de karma coletivo ou experiência coletiva né se nós lemos muitos livros os livros espíritas eles vão nos ensinar uma série de coisas por exemplo um ponto chave vamos ver o povo judeu o povo judeu quando você observa o holocausto o famoso holocausto judeu na segunda guerra mundial né o massacre de mais de 6 milhões de judeus né pelos alemães aquela tortura nas câmaras de gás aquela opressão aquela situação toda e aquele povo indo para a morte como cordeiros né então nós temos uma visão assim uma opressão agora se você for verificar quem é este povo judeu ou quem foi esse povo judeu no passado para estar recebendo esta ação coletiva de sofrimento de dor de opressão e quem são os alemães que estão fazendo esta ação contra os judeus então a pesquisa espiritual a pesquisa transcendental funciona mais ou menos assim a ideia do karma coletivo então lá atrás nós tínhamos a Roma Antiga a Roma Antiga na Roma Antiga os cristãos os jovens cristãos da época eram extremamente perseguidos pelos soldados romanos pela elite do povo de Roma e pela política do povo de Roma e quantos cristãos não foram massacrados naqueles jogos no Coliseu de Roma né dado de comida aos leões aquela cena que nós vemos em filmes e tudo mais e que isso foi uma verdade era um povo né então filosoficamente conta-se dentro do espiritismo que esses cristãos que sofreram o massacre vieram futuramente encarnar com os alemães e esses romanos que eram os praticantes da tortura vieram encarnados como o povo judeu e aí simplesmente receberam o outro lado da moeda por isso que não desceu nenhum disco voador para interferir em nenhum dos dois casos a coisa acontecia o massacre a tortura a dor o sofrimento e quando a pessoa morria o seu espírito se libertava praticamente né carregando aquelas emoções aquele estado de coisas quando isso é feito de uma forma coletiva contra um povo contra milhões milhares que é o caso coletivo do karma planetário do karma coletivo de uma nação aí chega um momento que as potestades superiores os comandos kármicos que estão aqui das hordas procura inverter o resgate kármico ou seja aquele que oprimiu terá que ser oprimido essa é a lei do karma então se encontra na história muito significado para se entender isso porque senão você vai fazer a seguinte pergunta para mim Laércio então não existe justiça cósmica né porque esses caras aqui o que eles fizeram o que eles massacraram o que eles torturaram o que eles escravizaram as pessoas naquela época então esse aqui morreu no bem bom né acabou não tem justiça cósmica não bicho o negócio vai encarnar de novo ah vai mas para ele pagar isso aqui para ele pagar tem que ter uma situação na qual ele vai pagar não tem? então tem que ter uma guerra tem que ter uma outra situação que ele fica coletivamente essas milhões de pessoas ficam na parte de baixo ou seja do ponto de vista quando você olha só o sofrimento alguma coisa está errada mas quando você olha de fora de quem está analisando o projeto daqui de cima parece que tem uma certa lógica uma certa justiça cósmica que aparentemente a gente não entende é aquela bela história que você pergunta é esse você acredita numa guerra nuclear? ele falou eu acredito mais cedo mais tarde ontem cara eu estava assistindo um especial um especial no History Channel os Estados Unidos tem eles desarmaram eles desarmaram mais de 100 mil bombas atômicas operacionais é um negócio absurdo e eles tem 7 mil ogivas atômicas nucleares operacionais para ser solta a qualquer hora está nos aviões e os russos mais ou menos o mesmo número e só essas 7 mil já dá para fazer um estrago que vocês não tem noção já dá para destruir o planeta com 7 mil ogivas nucleares um mais 7 o outro você já pensou 14 mil bombas atômicas do tipo de Hiroshima hoje e hoje não são do tipo de Hiroshima são 14 mil são bombas de 10 megatons são bombas que vocês não tem noção 100 bombas atômicas hoje equivale praticamente a todo o potencial bélico que foi lançado durante a segunda guerra mundial imagine imagine vocês 14 mil faz a conta 14 mil das principais cidades do planeta sendo bombardeadas e destruídas o que vai restar? faz uma lista das 14 mil cidades principais do planeta e você vai entender o que eu estou falando né então isso significa o que? mas por que? porque existe algo coletivo que a humanidade precisa experimentar ela precisa vivenciar essa coisa porque ela plantou ao longo de todas as histórias essas inversões de valores ela impôs o sofrimento para uns enquanto essa aqui estava no poder no bem bom na riqueza no luxo ela impôs a dor e o sofrimento é igual o escravo né você está lá o feitor de escravo existe uma história real contada né um dos o Gasparetto todo mundo conhece o Gasparetto um grande né espírita e hoje trabalha na TV tem programas diários pessoa muito conhecida eu conheço eu conheço eu conheci o pessoalmente na sua vida espírita no seu trabalho espírita ele começou fazendo pinturas mediúnicas e os seus guias os pintores que pintavam através dele eram os grandes pintores clássicos né da renascença e tudo mais né do aí pintores do modernismo e uma série de pintores de todas as épocas se manifestando através dele e um dos pintores que se manifesta através dele era o Michelangelo tá então o Michelangelo o Gasparetto vai contar uma história do Michelangelo o Michelangelo que conta uma história pra ele né das encarnações dele então o Michelangelo conta que ele teve aquela vida como escultor um pintor famoso um grande artista né lá na renascença e aí ele encarna no Brasil após isso como feitor de escravo presta bem atenção ele vai ser feitor de escravo ou seja ele vai impor o sofrimento através da sua posição social sua posição de poder ele impõe o sofrimento a tortura aos escravos de vida que torturava de vida que jogava água quente fazia o diabo são coisas que você não imagina o que o ser humano pode infringir de sofrimento ao outro e isso não é lá atrás não se você vê o que o que o exército americano quando pega um prisioneiro lá no Iacto e tudo mais e leva pra a tortura que os negros faz o que os negros faz sob as leis de um país civilizado você não tem noção o que cacia tortura o que os indivíduos fazem fazem aquelas torturas da segunda guerra mundial que os nazistas faziam mas ninguém vê o que o outro lado também fazia a gente só vê a história do perdedor da guerra o ganhador da guerra não conta a sua história ou seja a sua parte podre ela nunca expõe a sua parte podre como a guerra do Iraque você nunca viu nada ninguém viu nada na guerra do Iraque ninguém viu um morto pela televisão você viu algum morto na guerra do Iraque na televisão todos os dias vocês escutam essa seguinte notícia explodiu carro-bomba matou 20 mas você não vê nem um corpo espedaçado na televisão vê por que ela não mostra o verdadeiro sentido da guerra é ver os pedaços de corpo perna para um lado pescoço para o outro aí que seria legal mostrar na TV você vai ver que a guerra não dura uma semana depois disso a opinião pública mundial acaba só se mostrar uma criança toda arrebentada despedaçada pronto a guerra acaba amanhã por isso que a CNN é proibida de mostrar porque os governos sabem que a força da imagem acabou com a guerra do Vietnã forçou os Estados Unidos a sair da guerra correndo quando apareceu aquela menina lembra aquela chinesinha toda queimada ali na palma correndo aquela filmagem que apareceu aí o cara um fotógrafo tirou a foto dela queimada com as costas correndo uma criancinha de 5, 6 anos aquela foto ficou estampada na revista Time acabou a guerra acabou por causa daquela foto porque os movimentos pacifistas nos Estados Unidos vendo aquela imagem aquela imagem pegou a força todo mundo foi contra o governo americano a opinião pública o governo americano foi obrigado a sair do Vietnã correndo semana seguinte então uma foto pode acabar com uma guerra quando a verdade aparece porque quando você está aqui se ouve falar da guerra você não vê o sofrimento você não vê o sofrimento você vê a guerra do Vietnã ou a guerra do Iraque só com aqueles videogames só avião de longe tudo vem de longe ninguém mostra o sofrimento vocês estão me entendendo? as pessoas ocultam acham que a guerra é uma coisa boa uma coisa bonita ela passa a ser uma coisa maravilhosa olha não tem sangue ninguém morreu ninguém vê quando você morreu mas é importante mostrar o sofrimento que as pessoas vivem porque aí você vai lutar contra esse sofrimento então continuando a história do Michelangelo então Michelangelo viveu uma vida inteira impondo o sofrimento para muita gente aí ele morre naquela vida ele não sofreu ele só impôs ele acumulou um karma aí o comando superior fala você vai encarnar no Brasil aonde você impôs o sofrimento ele encarna no Brasil na região conhecida onde viveu o grande artista Aleijadinho o Aleijadinho é uma reencarnação de Michelangelo aí ele abre nessa vida o dom da arte o artista que ele sempre foi mas a doença começa a corroer começa a corroer 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 ele fica todo sofre uma vida inteira faz a arte dele e ele sempre faz uma arte religiosa uma arte sacra aquelas esculturas mas a sua vida se corroendo de doença de dor de sofrimento e você pergunta por que um artista tão maravilhoso com aquele carregava esse sofrimento quem explica do ponto de vista uma pessoa tão maravilhosa naquela vida tão bondosa naquela vida um artista dedicar a sua vida a sua obra para a igreja e sofrer daquele jeito sem possibilidade de cura ele foi corroendo aos poucos você sabe com a lepra atua ela vai acabando ela vai acabando vai deformando o teu rosto vai deformando o teu ser vai morrendo aos poucos e te priva de um monte de coisa te priva do sexo te priva do prazer quem é que quer namorar transar com um cara todo arrebentado todo poluído e doente ninguém nem quer se misturar então cria-se toda uma vida de sofrimento travado então é muito interessante nós percebemos que o sofrimento é extremamente inerente como uma ferramenta de treinamento interior que o plano superior impõe aos espíritos ao longo de sua jornada kármica portanto todas as vezes que você estiver sofrendo por algum motivo faça a seguinte pergunta para você mesmo por que eu estou sofrendo existe sempre um motivo às vezes não está nem aqui nessa vida está lá atrás a maioria das pessoas desconhece o seu lá atrás e quando carrega as vezes um sofrimento kármico ele pode ir para normal ele pode ir sabe ele pode ir na igreja fazer o diabo ele não vai ser curado desta condição vocês estão entendendo por isso é muito importante que nesta vida você seja inteligente o suficiente para não plantar carmas futuros por isso plante a luz o sábio planta a luz porque ele sabe que ele vai colher essa luz que tudo que ele fizer para o seu semelhante em termos de sofrimento ele vai resgatar isso de um jeito ou de outro que faz parte da experiência na qual ele se predispôs a vir como um espírito como uma horda ele se predispôs a seguir a lei não pode mudar a regra do jogo no meio se você impor o sofrimento você recebe o sofrimento se você impor o amor você recebe o amor se você impor o prazer e a felicidade para as pessoas você vai resgatar esse amor e essa felicidade porque vocês tem que entender veja que interessante você pensar por esse ângulo o cármico agora o indivíduo eu vou contar uma história real é importante contar uma história real deixa eu sentar aqui porque na minha experiência como exotérico eu acompanhava um médico famoso não quero citar nome mas ele era um médico espírita ele era médico mesmo de formação ele tinha uma forma de trabalhar ele tinha um grupo espírita ele tinha uma paranormal muito boa uma sensitiva muito boa que trabalhava com ele que todos os pacientes que se vinham para consultá-lo ele submetia ao contato com esse paranormal para fazer o diagnóstico então um belo dia chegou uma senhora muito rica alta sociedade paulistana uns 36 anos de idade a mulher bonita toda mas com o mal de Parkinson na mão direita tremia tremia aquela coisa complicada e hoje na nossa atual tecnologia é muito difícil você curar o mal de Parkinson tá ela praticamente anula o teu ser imagine você dormir e acordar com a tua mão assim qualquer coisa que vai pegar a tua mão está assim é terrível a pergunta crucial é por que aquela mulher adquiriu este karma este sofrimento então vamos submeter a sensitiva incorpora traz aí vem um espírito presta atenção vem um espírito de um indivíduo falar com a gente e um espírito meio arrogante e meio bravo até falando assim para a gente o que é que vocês querem para essa mulher o que é que vocês querem com ela aí nós falamos nós estamos procurando uma forma de ajudá-la a curar deste mal na qual ela sofre o espírito falou assim para a gente pode parar com isso que vocês não vão curar essa mulher já chegou dando uma dura vocês não vão curar essa mulher porque eu sou responsável por ela estar assim e ela vai continuar assim para o resto de sua vida nós assustamos fala poxa mas por que me explica por que que você está sendo tão mal udoso com essa pessoa o que foi que ela te fez para você estar fazendo isso ela falou assim ela simplesmente está cumprindo a justiça porque eu exigi essa justiça e ninguém vai curá-la não adianta chamar ninguém aqui no mundo espiritual porque ninguém vai curá-la e nós insistimos para ele explique essa história para nós então ela falou tá bom eu vou explicar para vocês o porquê quem é essa mulher e por que é que eu fiz isso com ela e tenho direito de fazer isso com ela então esta mulher numa vida anterior na minha vida anterior nós morávamos na Arábia Saudita vai prestando atenção na história na Arábia Saudita esta mulher era uma mulher muito rica uma família muito rica e eu era o humilde jardineiro que a vida toda trabalhei com o jardineiro em sua casa em sua grande mansão praticamente um palácio e essa mulher era muito má mesmo tendo toda a riqueza todo o poder ela era muito má existia uma árvore de tamaras uma tamareira no jardim que eu cuidava com o maior carinho e uma época essa tamareira frutificou muito e um belo dia essa mulher simplesmente chegou e notou falta de algumas tamaras nessa árvore imediatamente devido a sua maldade e a sua arrogância ela apontou com seu dedo em cima de mim e julgando-me de antemão que eu tinha roubado aquelas tamaras que eu era responsável pelo jardim e eu tinha roubado aquelas tamaras poucas ainda o pé estava muitas tamareiras tinha no jardim mas como ela era má ela me acusou de ter roubado aquela tamareira mas só que eu era inocente eu não roubei aquela e como ela era muito má e tinha poder naquela sociedade adivinha o que aconteceu com a minha mão direita na sociedade muçulmana quando você é acusado de roubo por mínimo que seja o que você rouba a lei manda cortar a sua mão direita a mão que roubou e naquele mesmo dia o carrasco veio amando desta mulher e eu implonando para que ela não fizesse isso que eu era inocente mas mesmo assim ela executou e cortou a minha mão foi um dos maiores sofrimentos e dores que eu passei em toda a minha vida e ter que sofrer o resto da minha vida sem aquela mão e eu tinha 36 anos e vivi o resto de minha vida com a dor e com o sofrimento causado pela maldade desta mulher então hoje na encarnação seguinte eu ganhei a justiça de anular esta mão desta mulher na idade de 36 anos de idade exatamente o que ela me fez e ela vai levar isso para o resto de sua vida porque o plano superior me permitiu ele falava isso eu exigi essa justiça e foi me concedida então as vezes o sofrimento de um indivíduo aqui se você não tiver uma visão mais cósmica de todo um processo você não entende porque alguém está sofrendo porque a nossa palestra é o porquê do sofrimento existe muitas causas do sofrimento e essa é uma delas agora eu pergunto uma coisa para você só tem um jeito de curar essa mulher só um jeito o perdão mas o perdão daquele cara portanto tome muito cuidado quando você estiver numa posição de poder rico milionário o que você faz com esse poder e com essa força com o seu semelhante com os outros porque no espaço e no tempo não fica perdida pode passar mil anos mas você resgata aquilo começa a história nós estamos falando aqui dos romanos e dos judeus pode passar mil anos mas você resgata pode passar dois mil anos mas você resgata as vezes você resgata em outro planeta o cara transporta você para um outro planeta seu projeto não só que se você fizer uma bobagem aqui agora nesta época e o planeta transitar e você não tiver tempo de resgatar o seu carma os caras vão transmigar você para outro projeto e você vai resgatar lá então nós temos que ter uma consciência muito importante de entender o significado mais profundo do que nós chamamos de sofrimento esse sofrimento as vezes é um instrumento de justiça as vezes é um instrumento de moldar o nosso espírito de moldar a nossa alma porque quando nós retornamos no mundo astral e nós vamos avaliar o nosso sofrimento e o porquê dele você vai perceber que as vezes você merece você fala puta eu merecia mesmo não tem o que discutir quando você está com bons olhos você fala puta eu fui um tremendo de um filho da puta naquela vida eu mereci tudo aquilo que eu vivenciei nessa mas enquanto você está aqui vivenciando você pede para Deus para sair dessa condição você não entende porque as vezes você está sofrendo porque aparece uma doença na tua perna porque não sei o que porque não sei o que sabe você está me entendendo as vezes numa guerra numa guerra você deu um tiro e arrebentou a perna de um cara e aquele cara perde a perna vai ser cortada aquela perna depois no meio da guerra parece que ninguém viu né todo mundo dando tiro em todo mundo né mas está registrado quem deu o tiro quando quando e porquê aquela perna foi anulada um dia tua perna vai ser arrebentada também daquele mesmo jeito cada ação sua no plano cósmico ela é registrada e quando é registrada jamais é esquecida portanto não adianta ser herói na guerra não viu que herói em tempo de guerra você vai resgatar muita bobagem que você fez porque você sempre é herói o povo do teu lado mas é o maior dos assassinos para quem está do outro lado nunca se esqueça disso nunca se esqueça disso quando Hitler e seu exército mandava invadir e matar milhões o exército de Hitler era um herói ele era recebido como herói pelo seu povo conquistador o grande aquela puta festa para receber o soldado conquistador é igual a construção do famoso arco do triunfo na França veja por que tem o arco do triunfo foi construído para as tropas receberem as tropas que voltavam da sua guerra vitoriosa aquela festa mas uma guerra vitoriosa significa o que para o outro lado o massacre o sofrimento a dor que isso está registrado é herói aqui na terra mas lá em cima não tem herói não então essa é uma das análises da dor e do sofrimento do ponto de vista kármico do ponto de vista mais cósmico e aí a gente vai entender por que que esse planeta durante 6, 7 mil anos nessa linha de projeto terra não foi alterado as pessoas vêm sobre as mesmas regras as mesmas leis sofrendo 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 e quando a ciência não tinha o seu avanço que foi nos últimos 100, 200 anos nós tivemos um grande boom bicho o cara fazia um corte na perna que estava morto vai cortar a perna porque vai infeccionar e morria por questões né o sofrimento o cara pegava uma gripe pegava um né por exemplo uma tuberculose que o cara vai morrendo aos poucos né você vê Noel Rosa morreu do que? tuberculose um grande artista né vivia na madrugada na noite na boemia naquela época meu filho você pegou um resfriado uma gripe não tinha remédio para tratar não tinha antibiótico não isso progredia rapidamente para pneumonia e pneumonia para tuberculose às vezes quanta gente não morreu assim hoje não hoje você toma meia dúzia de comprimido acabou não vai morrer de tuberculose então o próprio avanço da ciência cria mecanismo para aliviar o karma da civilização aliviar o sofrimento da civilização porque significa que aquela dor aquele sofrimento já foi resgatado então dá-se condição de ter esse avanço mas por isso que a humanidade fica durante 7 mil anos nesse projeto sem ter ciência e tecnologia porque é a partir disso que as pessoas vão resgatar a sua experiência o seu karma o seu sofrimento né ok você está com uma ponta dor de cabeça imagina quando não tinha um analgésico aquela puta dor de cabeça ele ficava dois, três dias não podia nem sair para fora hoje você toma um comprimidinho meia hora depois acabou a dor acabou o sofrimento então tem muitas conquistas da humanidade que são importantes que são interessantes isso é um dharma da civilização o importante é que todo espiritualista compreenda a ferramenta do sofrimento quando que o sofrimento é importante para o nosso espírito e quando que ele se torna um instrumento de justiça onde nós devemos entender que quando eu imponho a dor para uma pessoa eu não estou sentindo essa dor né eu estou impondo para o outro então o cosmos cria uma situação que você vai vivenciar essa dor depois para você avaliar né o que é prazer o que é dor para você tomar uma consciência de um espírito iluminado para você nunca impor esse sofrimento mais para as pessoas ou para qualquer ser vivo você quer ver tem um filme muito interessante chamado Energia Pura tem uma cena nesse filme Energia Pura que é muito interessante que tem um caçador ele vai e dá um tiro num servo tá e esse moço que é o cara protagonista do filme que é o o da energia ele fica tão indignado com aquele animal com aquele ato daquele caçador com a sua arrogância com o seu poder com o poder do homem impor o sofrimento e matar aquele servo dar um tiro nele então aquele servo cai no chão e aquele rapaz chega assim com aquele energia e coloca a mão no peito do servo sabe e a hora que esse cara esse atirador chega perto ele mete a mão no cara simplesmente o cara entra num colapso porque ele transfere toda a dor do servo toda a dor do servo para ele ele começa não começa a respirar começa a dar aquela dor da morte e aquele sofrimento aquela angústia de ter levado um tiro a dor do tiro e aquele cara passa por essa situação ali você já imaginou cara se toda a dor que você impõe para um terceiro você assente imediatamente eu garanto para você que ninguém ninguém ia matar nenhum mosquito mais nesse planeta porque quando você impõe o sofrimento para outros você dá um tiro no animal você corta o pescoço pega um cabritinho corta o pescoço você já viu matar porco você vai lá absurdo o sofrimento inerente eu quero ver se nós estivéssemos fazendo isso com você enfiado uma faca na tua barriga e fica mexendo lá e você gritando de dor demorando meia hora para morrer e sendo tratado desse jeito porque o animal ele tem a mesma estrutura de sentimentos e de emoções que o ser humano ele sente dor ele sofre tanto quanto e quanto presta atenção quanto quantos animais nós nos matamos todos os dias para ser deleitado nas festas do ser humano churrasco mania qualquer festa vamos fazer churrasco ou seja eu quero ver se você reunisse eu vou dar um exemplo você vai fazer um churrasco você convida sua namorada convida seu namorado toda a sua família e diante dessas você vai fazer a matança você vai matar o porco ali na frente ver ele berrar você vai cortar a cabeça do cabritinho ver ele sangrar e berrar você vai matar o boi tudo ali na frente vocês vão ver a matança e vocês vão participar dessa matança aí depois vocês podem fazer o churrasco e comer essa é uma sugestão que eu dou para vocês que são carnívoros e tentam ser espiritualistas enquanto vocês não se libertarem deste karma de matança coletiva de impor o sofrimento para essas entidades que você julga inferior você vai continuar sofrendo neste planeta porque você está gerando um karma violento com as entidades vivas e que você não respeita simplesmente porque você as considera como um animal agora eu pergunto você é um animal pior do que o próprio animal por isso que você merece a dor e o sofrimento que a humanidade tem resgatado até hoje tem arrastado até hoje porque não tem nenhum santo nesse planeta aqui não as vezes o cara mete um traje lá de pastor mete um traje de sacerdote mas está metendo faca na galinha metendo faca no porco metendo faca inconscientemente para fazer suas festas o cosmos não diferencia não cara se o sofrimento é de um cachorro de um gato de uma galinha você impôs o sofrimento esse sofrimento vai voltar para você de uma forma ou de outra ele vai vir pode ter certeza isso se soma no karma coletivo no karma que a humanidade vem arrastando ao longo de todas essas sete mil anos de projeto terra então eu duvido que você faz a matança e vai lá e leva a sua família para ver a matança e depois vai comer leva seu filho sabe sete anos de idade mata na frente dele certo vê o bicho sofrer urrar depois vê se sua criança ou seu filho tem coragem de comer os produtos chegam tão transformados na sua frente tão transformados na sua frente que você não vê a dor e o sofrimento com aquele bife com aquele hambúrguer carrega então tome cuidado que isso é uma forma de impor o sofrimento para o reino deva para o reino dos animais e você vai resgatar ele pode ter certeza você vai resgatar com câncer no estômago com câncer no intestino você vai ficar meses urrando de dor tomando morfina o diabo e nada cura você vai embora você vai embora desse planeta urrando de dor e aí você não explica por que ai mas por que eu fui tão santo na minha vida não tem um karma coletivo que você não enxergou o ser humano às vezes é tão burro ele é tão travado na sua consciência que ele não enxerga essas coisas ele não consegue perceber que ele acha que o karma que ele tem que resgatar é só com o outro ser humano aí que você está muito enganado por isso que o sábio ele ama todas as coisas sem distinção ele ama o animal ele ama a galinha ele ama as árvores as plantas o céu as estrelas o rio o riacho as águas da mesma maneira que ele ama um ser humano qualquer o outro semelhante não há distinção ele não ama mais esse em detrimento do ódio daquele não por isso que Jesus deu o maior exercício para todos os seres humanos é amar o teu próprio inimigo quer dizer você amar teu inimigo porque amar teu amigo é muito fácil amar tua mãe é muito fácil amar tua amada é muito fácil agora quer dizer você amar aquele que está em conflito com você que é o teu inimigo esse é o exercício da luz e enquanto nós tivemos essa ponta de ódio em nosso coração esse desrespeito e impor a dor e o sofrimento para qualquer entidade viva nós vamos resgatar isso de forma coletiva tá ok? então naturalmente o aspecto fundamental que nós devemos entender é que o sofrimento ele é uma ferramenta ele tem uma importância nesse planeta ele pode acabar? pode ele pode cessar? pode e o Buda nos dizia isso quando isso pode acontecer? quando nós tomarmos consciência do verdadeiro papel da jornada humana sobre a terra nós esforçarmos o suficiente para encontrarmos o nosso elo perdido a nossa alma e o nosso Deus interior e praticamente encontrarmos a luz aqui quando nós encontrarmos isso nós nos libertamos do que os orientais chamam de ciclo de reencarnações nós passamos a vencer e a transcender a linha do karma e nós somos seres iluminados e transcendidos mesmo aqui na terra podemos conseguir fazer isso com um pouco de sabedoria e consciência não precisa muito não precisa muito não é muito pouco para isso tem muita gente que não às vezes não é um paranormal um vidente fantástico não mas é um bom sábio um indivíduo filosoficamente correto harmoniosamente correto certo quando ele morre os mentores sabem que foi a última encarnação dele na terra mesmo sem ser um tremendo paranormal ou uma abertura psíquica numa encarnação só a atitude dele para com a vida atitude de amor de harmonia de equilíbrio de fazer o bem de plantar já traz no seu bojo a capacidade de ser a última encarnação sua na terra então ok pessoal então fiquem atentos o verdadeiro sábio e o verdadeiro espiritualista é aquele que aprende a amar e quando você aprende a amar você aprende a amar todas as criaturas vivas toda a natureza e aí os nossos mestres dizem que nós vamos entrar em harmonia com a natureza entrar em harmonia com a natureza entrar em harmonia com esse fluxo matar os seres vivos para você comer não é estar em harmonia com a natureza é estar em guerra é estar em conflito com as criaturas da natureza então quando nós acordarmos para esse profundo equilíbrio de amor verdadeiro interno dentro de nós aí sim eu tenho certeza que a sua vida vai ser extremamente harmoniosa e vai fluir para o lado positivo de tudo ok então namastê muita paz e até o próximo encontro muita paz e até o próximo encontro Obrigado.